Férias e verão, perfeito para viajar, mas não dá para se descuidar. Para quem vai pegar a estrada, tem algumas dicas fundamentais. Nessa época, muita gente procura o litoral. As estradas têm um movimento triplicado se comparado a outros dias. E o seu automóvel precisa estar em dia para evitar eventuais problemas. Sobre o assunto, conversamos com o subtenente Araújo da Polícia Rodoviária Estadual. Nesse período festivo, Natal, começo de ano, Ano Novo, então nós pedimos àqueles motoristas que revisem os seus veículos antes de saírem para a estrada, colocar sua família em um veículo com pneu, sem condições, verificar cinto de segurança, se está em condições de uso, entre outros, sinalização em geral. E também pedimos, mais uma vez, reforçando, para que evitem as ultrapassagens locais proibidos, sejam pacientes, aguardem o momento certo para ultrapassar, não ficam forçando atrás de outro veículo. A revisão é importante, subtenente, porque muitos acidentes acontecem por falhas do veículo. Sim, não só os acidentes, igual eu disse, você pode ficar na estrada por causa de um simples problema em seu veículo. Ah, eu podia ter, chega ali uma peça, uma vela, por exemplo, que deu um problema, começa a falhar, e você, ai meu Deus, o que será que é? Aí o que nem diz, puxa, eu estou na estrada, quanto será que ele vai me cobrar? Ah, se eu estivesse na minha cidade, ia ser isso e aquilo. Então, não só acidentes, você pode ter uma pane elétrica no seu veículo, ele ser imobilizado, e você ser atingido por um outro. Então a gente pede, revise, né, vai no sumo mecânico de sua confiança e faça essa revisão. Tenente, nesse período de férias, a polícia rodoviária está fazendo operações especiais ao longo das rodovias do Estado? Com certeza, temos a orientação do nosso comando, né, tanto comando geral como comandantes de batalhão e companhias, para que a gente intensifique o policiamento, o patrulhamento, principalmente naqueles pontos considerados críticos, ou seja, onde ocorre o maior índice de acidentes e infrações de trânsito. Nas regiões litorâneas, muitas vezes acontece aquele período de neblina, e nesse caso a polícia recomenda para mais atenção dos motoristas. Sempre, né, independente da neblina também, né, além da neblina, melhor, chuva, né, aí por ser uma região de serra, às vezes a pessoa chega, ah, mas é verão, mas ali, como você disse, né, sempre tem aqui na madrugada aquela neblina. Então a gente pede, às vezes está cansado já da viagem, ah, vou sair meia-noite, uma hora, então descanse bem, se sentir o cansaço durante a viagem, mesmo que seja durante o dia, pare, descanse, tome uma água, qualquer coisa, né, menos bebida alcoólica, né, e siga a sua viagem com tranquilidade. Polícia Rodoviária espera um saldo mais positivo para esse ano, comparado a anos anteriores, onde aconteceram bastante ocorrências de acidentes. Com certeza, nosso objetivo é sempre trabalhar em redução, no sentido de reduzir o número de acidentes, né, tanto com e sem vítimas, né. Então, a gente vai estar intensificando, já estamos, melhor dizendo, intensificando o patrulhamento das nossas rodovias, e aqueles motoristas que não acreditarem vão pagar para ver.